Os dedos, olha só um pouquinho aqui para a câmera, quem está em casa, tá? Quando a gente alonga os dedos para baixo, cuidado para você não fechar esse espaço aqui, ó. Você estende, os dedos das mãos são estendidos, alongados para baixo, mas essa porção do peito, ela sobe. Isso aqui sobe, isso aqui desce, sobe, isso aqui desce, desce. E aqui sobe, tá? Porque quando a gente só, às vezes, vai alonga os dedos, desce, desce, a gente faz isso aqui, a gente fecha as axilas do peito, tá? Então, desce, mas aqui sobe. Essas laterais das costelas superiores, elas sempre sobem. E, idealmente, quando a gente estende os braços para baixo, ele deveria ajudar essa porção a subir. É só a gente lembrar que as direções são antagônicas. E aí